Notícias policiais na cidade de Mantena, durante um patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita da PM é que ele estaria comercializando mais de 20 pedras de craque dentro de uma casa no bairro Operários. O soldado Lucas Rocha gravou um vídeo. Os militares se posicionaram em ponto estratégico a fim de monitorar o indivíduo suspeito. Na ocasião, foi verificado que ele fez contato com o usuário e ambos foram acordados. Com o autor, foram encontradas 21 pedras de substâncias semelhantes a craque. Em razão disso, o autor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Mantena e colocado à disposição da Autoridade de Polícia Judiciária.